Neném, Neném, você tem certeza que você quer umzinho e fala que você quer só um, mano? Vou te dar, você não tem que falar que você quer só um, você tem que falar que eu vou te dar só um? Não, o que eu não falo aqui, você quer só um, você quer só um. Ah, tá. Então tá bom, então, eu quero só um. É, mano, que nem chocolate, meu filho, tá maluco, hein? Chocolate com a pessoa que eu divido assim é minha mãe, meu pai, meu irmão. Porque se eu não dividir com o meu irmão, eu apanho da minha mãe. Se eu dividir com a minha mãe, ela come tudo. Meu pai, eu já não é muito fã, aí nós já dá pra dar um perdidozinho. Caraca, tem um carro de som aqui, tem minha casa, mano. Ô, ontem eu fui lá num negócio lá pra olhar um mousepad maior, né? Não tem não, Zé, só tem desse tamanho. Tem que cobrar pela internet, Tito. Nossa, eu não compro nada pela internet, eu não confio nem, ó. O único site, Tito, que eu falo assim, pra tu, que é bom, mano. Que é o que eu vejo muita gente recomendando, que é a Terabyte e a Kabon, mano. Kabon eu sempre compro os bagulhos lá, tá ligado? Terabyte eu sei que é confiável, porque até o Matheus comprou os bagulhos do PC lá, tá ligado? Eu vou começar, o que eu comprar, eu vou mandar lá, eu vou mandar aí pra sua casa. Por quê? Porque não fica ninguém aqui, Boca B. Ah, não mandar não, mano, porque senão eu vou ter que começar a acordar cedo. Não, aí eu te aviso. Ó, Gabriel, amanhã vai chegar um negócio aí, entendeu? Entendi, mas fala no dia que for chegar, porque se fazer a acordar cedo e não chegar nada aqui, eu vou matar você. Então, fala assim, amanhã tá marcado pra chegar um negócio aí, entendeu? Mas se não chegar, pode ver que a gente não soca, né? Forte. Mas que é isso? Não vai entrar, não? Apareceu a tela de... Ih, entrou. Vai acertar mó demais, velho. O Almozi pede da Logitech. O que eu comprei na perinha, 15 conto. 188 dólares. Dó, dólares. Dó, dólares. Obrigado, né? O que você tá fazendo? Eu tô jogando aí, tô com o Gabriel, já vai fazer um live e jogando, hoje eu tô jogando pra jogar Fortnite. Entendeu? E a Lorena vai entrar lá no... no PC pra jogar comigo. No... 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 videogame. Hum? Caraca. Eu tô... falou. Falou, velho. 17 de agosto, comida, festival de... Ou depois, depois você comprar a memória, velho. Vamos jogar Fortnite, velho. Vou ter que comprar uma placa de vídeo, Tito. É, o caramba, eu esqueço disso, velho. Pra mim, seu computador é filé, é... já tá tudo resolvido, velho. Hum? Não, não, pode ir na placa de vídeo, velho. Eu esqueço, velho. Pô, Tito, era até isso que eu queria ver contigo. Hum? Eu tava com um bagulho na cabeça. Que, tipo, minha placa de vídeo não precisa ser da Radeon, né? Não. Você pode comprar uma... Você pode comprar uma GeForce. De GeForce, né? Olha, gente. Porque, tipo, eu tava se pensando... As placas de vídeo, as entradas, parecem todas iguais, mano. Não, a entrada é só... Não tem como o meu PC. Não. É que é tipo assim, ó. Igualzinho. Você não viu o meu Intel com o negócio da AMD, não é? Isso, isso. Pode ser ao contrário também. O que depende é só sua placa-mãe, velho. O soquete da sua placa-mãe. E como é que eu sei qual soquete que é o da placa de vídeo? Hum? Soquete da placa de vídeo. Você vai abrir o computador, você vai ver dois soquete... O meu tem dois. O seu vai ter só um em diagonal. Sim, um amarelo que tá em diagonal. Então, então, se a entrada é o soquete seu é aquele ali. Mas a placa de vídeo é só um modelo. Não, é só um modelo. Então, qualquer uma que eu comprar, nem que seja uma 30, 60 e colocar aqui, vai pegar. Vai. Não, aí você tem que ver se sua placa-mãe vai aguentar ela. Não, então eu pegar... Se eu pegar uma 750DI, que é 4GB, vai pegar? Então, você tem que... O que você faz? Você pega o seriado da sua placa-mãe, que tem escrito aí. Digita, aí você coloca assim, qual placa de vídeo é compatível com essa placa. Entendeu? Aí vai dar. Mas fácil. Se você quiser até abrir o seu PC e olhar já o seriado da sua placa, você vai rapidão. Você descobre. Olha que eu tô numa preguiça, amor. O meu preguiça é aquele somninho de 24 horas acordado. Você sabe que você precisa dormir pra caralho, tipo... Dormir mais 15 horas seguida. Tô decidido. E olha daquele que me ligar hoje. Já tô logo avisando. Se você me ligar hoje e atrapalhar meu sonho, eu vou xingar a mãe. Pode ser o melhor amigo que for. Pode tá morrendo. Não, pode tá morrendo não. Só me liga se tiver morrindo. Se você tiver tendo princípio de morte, não me ligar, não. Só se você tiver tendo certeza. Eu tô atrapalhando um negócio aqui. Você tá escutando minha voz normal aí? Não, não tô discutando, não. Só tô discutando aqui você do... Eu tô logo da ideia. Se você tiver tendo princípio de morte, não me ligar, não. Mas se você tiver certeza, pode ligar. Eu também ia falar demais, velho. Eu tô ligando o princípio de ser ligado. Ai, fala-te então. Com Deus, é. Com Deus aí. Valeu pela moral aí, hoje. Não, esquenta não. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Valeu. Bom descanso. Eu vou te ligar logo aí. Eu vou te ligar internet, tá? Foi, foi, foi. Valeu, valeu. Falou. Eu tô mudando os negocinhos aqui, pô. Tá bem. Tá, eu também tô ajeitando o bate-papo aqui. Apertar pra falar, aberto. Aplicar. Tá escutando agora? Agora que foi. Agora que foi. Belé. Ah, ganhei um negócio de violão. Essa não foi a mais doida. Deixa eu pegar a minha skin. Minhas skin preferidas. Fala, galerinha aí. Agora eu posso comprar. ver, tudo bom com vocês? Galerinha, quem tiver YouTube aí, segue nós lá no YouTube. Dá aquela moralzinha lá no YouTube, lá, fazendo favor. ds, underline, título X, beleza? Dê essa moralzinha lá pra nós lá. Beleza? Segue lá, se inscreve e deixa o like lá pra nós. Estamos juntos, é nóis, hein? Vamos lá. Fala, Lóris. Vai, vai, tá. Ó, vem cá, chega aqui. Peraí. Você acha que vale a pena comprar ela na hora que eu chegar em 80? É, é que você é uma jovem daquele? Não, não vai gastar não, minha filha. Vai gastar dentro da minha frente, eu não gosto de páscoa do jeito antes. Ah, tá certo. Eu falei que você, eu tenho um páscoo, eu sei que você já tem que me pôr, páscoa. Você vai querer me pôr, páscoa. Não, não dá. Só quando você tiver goma de figurinha pra pôr, você pode me pôr, páscoa. Não dá pra mim. Então, então, tipo, me dá uma ideia Se quando eu tiver a questão de vergonha E na hora que eu for comprar o páscoa Qual é o páscoo que vai ser? Qual é o páscoo que vai trabalhar pra ele? Não, se ela continuar Se ela continuar, eu compro ela Então Então, peraí Vai, pode pegar aqui, pai Pode pegar Calma, Tua, deixa Vai lá, vai, vai, vai Magra e aluna Brincar aqui no meu parque, hein, pai Se eu tivesse tinto uma vida real Eu sou muito mais Não precisa de andar Ô, pai Eu acho que isso daí dá pra voar Pra enquanto que você tá lá no Nesse negócio de partida aí, ó Acho que dá pra voar com essa navinha Eu vou ver agora Dá, pai Pera Vai devagarzinho Já entrou no lobby Eu já sou só Deixa eu fechar esse discórdio aqui Eu já comecei a partida Pai, eu nem comecei Pai, tem como, Tô? Vou voar com essa navinha? Pai, você tem que Vem devagarzinho Eu tenho que Quer que saia da partida? Não, peraí A picolica, né? É essa, só pode ser É essa, me... É, pigo! Vai, eu te dou dois E o Guadalho? Eu vou sair em qualquer lugar aqui, né? Pô, vai sacanagem, meu bugou Entrei agora Pai, tô aqui andando na nave pelo mapa aqui, ó Vê aqui, pai, chega aqui Agora é que eu caí, Lorena Tá caindo aqui? Cadê tudo? Nossa, tá longe pra caramba Eu tô aqui de navinha ainda aí, ó, não sei Eu vou aí, não sei Mas, sério, é muito graça Mas, às vezes, ficar com essa navinha andando pelo mapa, velho Ó a pontua Você acredita que é agora que eu entrei? Que isso? É que eu vou chegar pertinho Tá caçado, vou lá Deixa eu ver Cadê nós? Cadê nós? Cadê... Tô ali Meu pai tá... Cadê, cadê? Nossa, meu pai tá longe demais Não vou conseguir com a minha nave, não? Ai, gente, eu gostei todo esse vilãozinho Vambora, navinha Vamo lá rápido Vamo lá rápido Vambora Vamo chegar de navinha aí, pai Ah, meu mãe Só pegar o caminhonete Puta que tá aí Alô, isso aí Daqui a pouco só me te xinga, eu sei que você vai ver Vamo chegar Nossa, o gráfico tá ruim pra caramba Faça da água, cadê? O que é? Nossa, mamãe Vai ter uma caminhonete U Books Eu vou chegar agora pro pé Uhul 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 Agora chegou minha arma secreta Chegou a hora da minha arma secreta, pai Tô chegando aí, pai Peraí 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 Peraí, você vai arrachar os ditos onde você viu Peraí Eu vou chegar aqui em cima, fica aí Vem que tá Vish, dá não Tô lá, veja Peraí Peraí Vambora, pai Vamos na vinha, pai Olha pra trás, pai Peraí Tem cara aí com você Poxa Algo não tirou aqui Tem cara aí, ó Eu também tô tentando achar esse Eu também tô tentando achar esse O gráfico tá ruim pra caramba Peraí 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 E esse morro, né? Tá ali tudo lá no disco ali, né? E esse disco vai sair daqui, né? Tá lá, tá cheio Ok, é muito bom Uh, ok Um volder, ó Um cheeto mesmo Nossa, o gráfico tá ruim demais, velho. E eu vou morrer. Pai, vamos sair e vamos voltar. Peraí, Lorena. Já vai que o gráfico volta, né? E o seu tal doido. Ué, que merda, velho. Ah, que gráfico monso. Deixa eu ver, pai, como é que tá saindo? Nossa, tá ruim pra caramba. Tá ruim mesmo? Tenta entrar isso aí. Você acha que esse cara ia me matar? É, galera. Foi triste. Vai dar pra dar pra fazer não de nós não. Já é. Tamo junto. Valeu. Isso aqui. Bora, bora O que é isso? 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 Pode isso Matei Vai 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 Corre aqui Espera Boa, legal Pode só isso? Só isso Por que você queria que eu atinja você? Pra fazer a missão Então Ai pai, eu achei tão doido esse vilão Vem aqui velho Pode vir O que eu falei com você Agora Agora eu sei Conseguir fazer as missão Pra você Você Desembolar, entendeu? Você vai me ajudar, né? Porque ele Nós dois tá aqui Vamos fazer um mucado hoje Pode pegar a bala Vai ficar trocando as armas Vai, Ju Vai, Ju Fica trocando pra lá E aí O que vai? Vai se Boro Um Feche Fui Fai 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 Ué! Ué! Vamos lá ver o que eu estou! Né, pai! Ué! Vamos lá! Ué! Ué! É, mole! Ué! Vai fora daí! Vai fora do assunto! Olha! Eu, 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 eu sempre queria bater no negócio ali, de... Quer uma? Não! Quer uma? Não! Não! Eu tenho! Eu tenho! Espera aí! Eu tenho! Eu tenho! Eu acho que vai para a ponta na... Ah! Puxa! Ai! Nossa! 105! Que tá atrás da árvore, né? Não! Eu acho que ele tá atrás da casa. Atrás da árvore. Atras da árvore. O quê? Atira na árvore! Atira na árvore! Atira na árvore! Atira na árvore! Igual a doida? Vai, vai! vou atrás desse cara vai atirando ele vai atirando ele 17 de escudo que foi tirado vai atira, atira, atira Calma só, calma. Nossa, 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 pera. Onde? Tiramos com isso, tá? Ele tá atrás do contêiner. É, eu tô vendo. Porrada que você tomou. Um, velho, dois tirão. Um tirão, um tirão. 26 de vidas, prepara isso pra outra. Próxima? É. Um tirão já tirou só isso. É, você me deixou com 17 vidas. Deixou com 17 vidas. Essa é a minha prova. Nada. Nada só. E aí, um tirão. Não, 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 não Ok, não falo nada Não, 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 não Não, 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 não E o Ásia tem gente lá Não Eu ganhei não Eu sou a fé da mãe, assusta a sua mãe Eu hein Eu hein Senhora Eu fiz uma missão aqui Eu não sei pra que você pegou isso Eu não sei se uma menina com cabelo branco e com óculos aqui Eu não peguei nada Chudão pra mim E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tira o minhas Vai querer não, vou pegar? Vou pegar. Nossa, nossa, desliga! Ficaram nas coisas. Nossa, na hora que eu pulei, eu dei uma desviada ali. Vai ser isso? Não, 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 mata não. Achei. É lindo, ó. Eu só tô com 8 de bala. Toca aqui. Ah. Aí, ó. Agora sim. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Ah, ele tá ali, por ali. Mata ele na pistola, né? Ah, que ver meu pai tá aí, velho. Tem dois caras. Tem dois caras. Dois caras. Ok. Vem cá, Sam. Vem. Vem mexer com meu pai, vem. Toma. Matei outro. Fechou. Pegar. Tem outro tá as costas, tem outro tá as costas. Ah, tá. Matei. Vou pegar um negócio porque eu preciso de bala. Preciso muita bala, né? Porque já tem uma treca ali no pão. Aí já acabou com tudo que eu preciso de acertar. Aí, ó. Pronto aí, ó. Agora sim. Vou com o meu pai. Agora sim. Ui. 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 Vou pegar a C, Florey. Então vou, então vou. Aqui, aqui, aqui. A nave aqui, aqui, a nave aqui, ó. Que nave sua? Essa é a navinho. Você tá... É, não. Nem eu. Por que que você já viu isso do meu ainda? Subido. Nossa, eu vou pegar essa... Esse coisinho aqui, ó. Vai, vai pra C. Vai pra C. Vou pegar um negócio aqui. Tô chegando. Tô bom. Eu preciso... Eu preciso pegar ele. Só mais um que eu preciso pegar pra me completar uma comissão. Tô com a chegando. Ah, meu pai. Meu pai. Tô com a mãozinha aqui, ó. Tô muito bom. Ih, tem cara aqui comigo. Calma aí. Tô com a mãozinha. Tem uma nave me perseguindo aqui também. Ah, não. Ah não, tá tá seguindo... Ah, me perseguindo mesmo. Eu nunca consegui mesmo. Não, eu nunca consegui mesmo. Aí, eu tô na que tá entrando. Oh, meu Jesus. Socorro, a Nave tá vindo me pegando! Achei que ia me pegar né, o carinha de lingui Aproveitar o rio Eu vou nadar rapidão Me solta, me solta, me solta agora, eu vou nadar Meu pai tá longe mesmo, beijo Tá nem nada, não se acerva a finalizar Não tá bem Ele tá aqui junto com meu cartão, ele deve tá me vigiando ali ó Ele viu, ele tava te procurando Nossa, tá longe demais Ó, meu pai tá com uma bazucona Agora eu creio que ele deve sair Ele tá, ele tá te procurando Vamos ver se vai sair Ele tem a mesma skin que eu, aquele lá de capacete Ih, nem E aí E aí Não, 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 não. Ah, que mentira, Zó. É, 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 é ele mesmo. Ah, tá bom. Ah, e tem a mesma filha que eu e a mesma mochila. Ah, tá bom. Boa pra outra. Sim, né, Pai? A gente tem que fazer a missão. Os dois. Ela lá tomou na cara. E ela foi burra, ela, 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 ela podia ter desviado. Tem com a mão que eu mirei no pé dela certinho. Então, mas ela podia ter pulado, ou dizia, isso, pega ele, pega ele e leva pra moradão, tá? Enfim, aí vai ver o que é bom. Fala, Rebeca, tudo bom? Seja bem-vinda à live aí. Oxi, tu não tinha falado que não tava fazendo a live? Eu falei que eu tô fazendo live, mas no YouTube. Ah, tá. Minha galera tava aí, tava cortando isso aqui. Fala, Rebeca! A navi tá chegando, meu filho. Os lugarzinhos dela. Olha, a gente vai cair, Pai. Calma, meu filho. Estamos passando por uma nave. Pai aqui, meu filho. Aonde? Vai cair, meu filho. Ui, bingo! Bingo, bingo. Deixa eu ver, bingo. Ó, tudo que eu vi pra frente. Nossa, aqui tem chefão. Ih, dá a nossa. Tem chefão aqui. Por que que você vai cair junto com o chefão? Eu não caio junto com o chefão, eles não me viram. Eu só vi o espaço deles, pra ela... Que a gente não entende a história, cair nenhuma, quando eles falam isso. Tem o comigo! Cozido. Uh, uma base secreta. Ai, vou descobrir uma brava secreta. O que é isso? O que é isso? Ah, pra você, ai, por que isso? Tem cara caindo aí agora, agora, né? Tá bom. Cargar. Tem caindo, não caindo. O que é isso? O que é mais caro? A galeta a cien O que é lindo? O que é lindo? O que é lindo? O que é lindo? A mim como não vai ali? O que é lindo? O que é lindo? O que é lindo? Olha a criança, vem! O arco-zeiro me despeguei 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 Cadê meu pai? O arco-zeiro me despeguei Mais O arco-zeiro me despeguei O arco-zeiro me despeguei Órco-zeiro me despeguei Allez allez effective O que é isso? Comandante Comandante Ai o primeiro chegou com comandante Ela dá a limpar Comandante Tá aqui ó Embaixo é o comandante aqui ó Comandante aqui em cima na parte de cima na parte de cima tem um cara que tem um cara aqui ó cuidado eu não sabia eu falei com você tem um cara aí pula para baixo não é que você falou dessa gente pula mas tem que Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 O que é que é isso? Vamos ver se vai ver o que é que tem. É ok, eu vou te pegar isso, vou dar a nave aqui ó. O que é isso? Eu estou caindo, eu estou caindo aqui. Eu não vou fazer isso. Eu estou caindo, eu estou caindo, eu estou caindo. Quase que eu caí em cima da nave, pai, junto com esse alívio. Eu estou caindo, eu estou caindo. Oh, caí em cima da nave. Oh, que bugado. A nave está me levando. Tá? Pai, quase que eu caí em cima da nave, eu queria dizer que... Eu ia cair, só que depois eu pensei, na hora que eles vão dar, eu vou cair. Tem um cara comigo. Cadê você, pai? Ah, está na minha frente, pô. O problema é que... Como que eu vou deixar ele? Deixa eu ver se tem algum guardaço. Tem. Eu vou me arriscar, hein, pai. Eu vou arriscar, hein. Oi, nave, tudo bem? Ui! Eu tinha caído em cima do negócio. Ah, que roubação. Tem um baú, dois baús, três... Dois baús aqui em cima. Eu não acredito que a nave consegue levar os outros passando na hora ainda. Vai chegar aqui, pai. Aqui, vai. Calma, Lorena. Calma, calma, calma. Calma, calma. Cadê você, cara, Fih? Dezoito, sete, 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 sete. Eu consegui. Dez de vida. Pelo menos Só precisa agora de O que? De kit Obrigada O cara já pegou uma nada ali Bota um cara aqui embaixo Pega, pega, pega ele, pega ele Olha onde está o amigo dele Ele está aqui E o amigo dele parece que está ruim O amigo dele está ruim Espera Está me tirando Ah, estou contra a correnteza Está me tirando Está me tirando Ah, já que eu não te vi Vai ter um cara aqui Tem uma menina aqui junto Matou? Matou? E o que está Estou contra o que o que está Está me tirando Mantá Estou com o que está Não Acabem Estou atando Pegou um caminhão? Doideira! Mas não é? Não é? É melhor pra onde? Será que eu preciso de barra? Ai... Não há nada igual a outra. Não há nada igual a outra. Não há nada igual a outra. Ah, está pronto. Eu tenho que pegar. Ai, não. Vai pegar nada, pai? Não, eu não. Vou pegar um caixa de jogador. Já me tem um. Ai! Eu já tenho um. Aqui, ó. Ó. Ah, mas que saco, velho. O coisinha atrás me matou. Nossa, eu deitei cara demais, velho. Ó, que confusão. Quem que morre? Ela ou o cara? Que confusão que nós arrumamos ali, hein? Quem que morre? Ela ou o cara? Eu não sei. Eu não sei. É ela. Bora. Ó, o Spidey, meu. Confusão, velho. Se a gente tem que ficar fazer a missão, né? Podendo ser preguiçosa. O quê? Eu estou falando, a gente tem que ficar fazendo a missão. Então, é isso aí. Só que, cara. Pra ali não aparecer nenhuma missão feita. Não é normal, né? Durante que jogo? Não é na missão, né? Olha só, eu tenho uma nave. Eu não preciso de uma nave pra voar. Eu já peguei uma nave. Ela, ela até além do outro. Passa aí. Eu já peguei uma nave, sabe? Ai, ai, eu tenho que pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar a 9. Pai, não teria mais fácil cair lá no meio para a safe não já pegar a gente? Pai, mas será que a gente está ajudando um ao outro, né? Eu não preciso fazer missão não linda, meu passo já está praticamente completo Quem quiser fazer missão é o seu aí Eu estou no level 92, filho, já estou indo por 93 Não, no level 92 Então eu estou indo por level 93 Acabei de passar para o level 28 Viu? No meio que nada E ganhei a estrela Aqui, ó Dance na frente dessa fogueira aqui Ótimo, mas eu já não tinha que fazer desse Eu vou acender a fogueira e você dança Calma aí Eu não estou aí Não está fazendo isso, não está nada Dança Manda dancinha, vai Vamos embora, pega o carro aqui Ai, que legal, estou voando Isso é possível Ai, que legal, não é? O carro, o carro soltou sozinho. Acontecesse com a minha vermelha aqui. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu não consigo subir. Maravilha. Vai. Não tem nada. 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 Achei um cara Pula Olha para cá Uuuu Senhor 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 É É Basta Vamos lá Vamos lá Pega 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 Pegar 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 O que é isso? Eita força vai pegar minha M4 azul não, agora é só pegar Meu deus corre, corre aqui vem a safe, a safezinho, a safezinho, ele não tá chegando em mim, vai chegando em mim Vem sai para a forma pra frente Eu vou sair em 3, 2, 1 Adocica meu amor, adocica E cada coisa que meu pai conta ele é doidito Pera aí Lorena, você fala demais, não deu pra me escutar o trem Tem kit ai não? Não, mas tem curativo Tá, quer ver? Você fica com 5 e eu consigo Tá Cadê? 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 Aqui ó, tá aqui ó E aí E aí? E aí E aí Obrigado por perguntar, eu tô ótimo Olé Ai, tô no meu pézinho Socorro Tá tirando você Lorena Tá Tem 2 que escondiga Eu tô dividiando só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, que merda véi Que saco Mentira Vai Vai Lorena Vai Lorena A Lorena morreu Desesperão Vai café lá pra nós Lorena, vamos pro lobby Ô Vani ó Faz um café Fazer a favor Vou voltar pro lobby Aham Uai Ale, eu tô em live Zé Entra na live aí Calma aí pai Deixa eu pegar os negócios Rápido Deixa eu pegar a boca aí Isso 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 Bom, pode começar Pera aí, rapidão Ai, tá bom que eu faz um vídeo aqui Tá, eu quero saber mesmo Não vou decidir Eu vou decidir E aí Lorena Tchau Que vai ser pronto It's a, it's a... It's a Rick Dance It's a, it's a... It's a Rick Dance E aí, olha lá It's a, it's a... It's a Rick Dance It's a, it's a Rick Dance It's a, it's a Rick Dance It's a Rick Dance I want to be the other day Nada todo I want to see Que tal a dude Isso é o final Aayão ele que tá... Tem que ver certinho quem foi. Já é? Depois eu ponte ela de novo. Fala, Timbas. Ô, Timbas. Eu não fui no baile não. Entendeu? Eu vou no baile amanhã. De manhã eu tô lá no baile fazendo o bote dele, aí eu passo aí. Pode ser? Vou dar uma agarrada aqui no... 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 aqui. Já é? Poxa, a gente já morreu? Sim. Está 99 pessoas? Estou? Agradece o motorista, Lorena. Aperta a setinha para baixo. É agradecente. Olha, ele foi cair. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Mas não tem doce não? Ninguém agora me viu Putinha Putinha Achei Nem a Nari, que a Nari não vai me ver Vamos lá A Nari, que a Nari A Nari, que a Nari A Nari A Nari A Nari, que a Nari A Nari Se tem uma coisa que eu aprendi nos meus 9 trilhões de vidas É que todo mundo adora uma moeda brilhante Caramba Então, coloque algumas moedas no mundo A Nari 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 Caramba Só a vaca sem leite Ganhei a XP fazendo... Atirando na nave Obrigada O que que tu arrumou, bicho? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Estou chegando, estou chegando, estou chegando Eu estava brigando com a mulher Tem cara de violar Tem cara na minha frente Tem cara na minha frente Eu só estou... Eu só estou sem peito de bala, pai Vem Lorena Calma, su! Morrei Nasci Uai, mata o cara aí Ah, agora estou... Deu para ter que falar que veio Lorena, eu já te falei com você para você vir umas 300 vezes Pai Cria... R1 R1, R2, L1, L2 Ponto Está pronto, eu vou embora Eu não estou acostumado com esse negócio de criar não, pai Eu já vou precisando criar a parede Fui Fui Outro turno É, eu não queria esse negócio aí não Falar que você, eu queria o bandeirão O bandeirão Eu queria, agora quem queria o topo criminal Pegou e o cara foi solto O que É difícil fazer até o terminal do outro E até o bandeirão É isso Mas, parabéns É isso É isso Criar É isso Essa é a minha cabeça Bola Bola Olá Bola 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 Sai, sai, sai! Sai, sai! Cara de banana! Vamos cair aqui, ó. Aperta certinho pra baixo, linda. Agradecer o ônibus. Aperta certinho pra baixo, vinha! eu vou dizer a costa pai eu to dentro de costas eu sou pro você nem ta perto de mim? Como você é pro? eu to aqui eu to aqui eu to aqui aqui ó eu to aqui 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 olha onde meu querido e lindo pai está cadê meu pai está pra lá que hora eu to aqui 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 Será que dá pra andar com os carrinhos? Não. Não dá, né? Eu sabia. Antigamente dava. Não, só no modo criativo. Marquei sem querer. Ou, próxima temporada eles vão mudar esse mapa. Esse mapa vai sair, vai ser outro tipo de mapa. Ah, vai ser muita saudade dele. Ah, nada. Vai que é ruim, né, Caio? Esse mapa aqui não é muito bom, não. O primeiro mapa era doido, filho. Ah, na hora que a atualização do tubarão e a atualização do novo mapa, você falou Nossa, que doideira, muito doideira, muito doideira. Não, mas esse mapa aqui nunca foi bom. Nunca foi bom, não, filho. Ainda não terminou, mas é sempre bom te ver. E sua cara tá ótima, adorei, Fizolor. Eu acho que tem, hein, Caio. Eu sei, meu filho, mas onde que eu vou encontrar essas moedas aqui? Que tia, que tia, que tia. Aqui, carinha. Ah, amor, dá um tempo, amor, nossa. Mas, eu vou comer pra onde? Não, amor, você também, ó. Aqui, ó. Aí, o problema é dela, amor. É, sim, o problema é dela, aí. Ela não abre o oito dele, não. Ah, não fala de comer nada? Aí, daí? Eu esqueci. Ela não tá com fome? Não, mas isso é perigoso, hein. Caiu, caiu uma colher aí, ó. Pera aí. Amor. Mãe, eu não tô com fome, tá bom? Mãe. Nossa, Lorena, dá um tempo também. Paz, fica falando. Deixa eu falar, ó. Não, isso é perigoso, né? E aí, olha. Não, não. Ah... Não, não. Ai... Eu nem lembro de você atirar, filho. Eu sabia que você ia pra apanhar aqui. Eu não sei, eu não fiz nada. Nem atirar. Hum, tá. Desconheceu você não, Lorena. Tá, eu nem lembro de você. Tá doidão, Lorena. Isso, isso, isso aí. Que ideia. Vou pegar safe logo. O café tá quente pra caramba. Não. Tá frita, amor. Tá gostosinho na azeite. Quase tá quente, né, pai? Minha mãe acabou de fazer. Gosto o mato. Mas eu jogo pra você. É, depois você joga quando você estiver perto de mim, porque... Não, eu joguei, eu vi onde você tava e falei, ah... Deve ficar pra trás. Deixa quieto. É que eu tô longe. E também ela sempre tá aqui, ó. Tá nas minhas costas, ó. Ela ali, ó. Chegando. Ah, não vou atirar em nada, né? Vai ficar sem... Vai ficar... Vai ficar putando aí. Vai ficar aqui, vai ficar putando. Ou a gente morre. Decoar. É... Eita! É... vençado. Que música? A gente morrer... É, que é! A gente morre... Animais... Ué, quase! Para de gritaço! Fecha a porta, Lorena. Ai! Eu pensei que aconteceu com o fideu todo devagar. Você quer fazer sinal presas? A superior de glater. Eu vou dar para de grita. Eu vou dar para estanimar. Eu me fico para dar para... aqui é boa. Vou pegar aqui e levar pra você. Cadê assim? Até assim. Aqui ó. Pega ela aí. Cuidado. Tô maluco, Gabriel. Não. Ela é muito boa. Vem, 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 vem. Lá atrás do maluco, não. Eu travei. Cadê o negócio de pular, gente? Não pode acabar com a construção do meu pai. Ai, meu Deus. Eu nunca quero. Não, não, não. Não, não, não. Ó, tem um cara com um caminhão ali. A gente vai matar ele e ele segue em frente. acau. Vai na ponte vermelha. uga. Opa, me viu, me viu, me viu, mandou, pulou, chutou, atirou, tô com dor de vida, morri, viu? Olha, moleque, pra que que você vai pra cima do cara? Nossa, o cara já tinha ido embora. É do meu lado tá reclamando, do meu lado. Se você ir lá, salvar o meu quarto campeão. Tá, acho que é simples assim, né? Com a safe, com a safe, essa safe. Atenção, né? Nossa, esse tá reclamando pra caramba. E aí Vamos lá. 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 Você deixa a manete aqui no quarto aí. Faz favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?